Amiga, bora abrir essas comprinhas da Shopee Eu tava muito ansiosa Finalmente chegou todos os produtos E tem muitas coisas legais por aqui, viu? Bora começar Por essa caixa aqui Porque o Chebun já vai aproveitar e vai tomar, né amor? Que é a creatina dele Mas amiga, a gente, assim Não achou um ângulo legal Eu ia sentar ali na cadeira pra Vou achar pra vocês sentadinha Mas não ficou legal, tá muito escuro Mesmo com a luz aqui que a gente usa Não ficou legal, sabe? Aí eu fico logo impaciente Então eu vou te mostrar assim mesmo, tá certo? Mas ó, amiga, eu comprei Creatina Eu comprei nesse combo de quatro Pra quem faz exercício, né e tal Toma, creatina, é muito bom realmente tomar E aí a gente sempre faz uso dessa marca aqui Porque ela é bem acessível e é boa também Mas ela é bem legal Ela é bem boa, né? Enfim, é da Black School E é 300 gramas Esse kit saiu por 130 135, alguma coisa assim Eu vou deixar o link de tudo aqui pra vocês, tá amiga? Ah, comprei também Eu acho que isso aqui é a roupinha de Adam Amiga, a gente tem um filho Que ele é apaixonado por circo Apaixonado é pouco, né amor? Ele é fissurado assim por circo Aí eu comprei uma roupinha de palhaço pra ele Eu acho que ele vai amar, viu? Aí eu comprei o maior tamanho Eu comprei GG Porque, ó, ele vai usar por um bom tempo Tá vendo? Ela é toda colorida Meu amor, vai ficar Vai ficar um balão nele Mas é bom que vai ficar folgada mesmo E essa é a intenção E amiga, eu tô passada com a qualidade do tecido, viu? Muito bom Muito bom Eu achava que era o tecido mais fraquinho A impressão também é muito boa Gostei bastante É tipo um macaquinho, sabe? Ah, eu tenho certeza que Mulher, essa roupinha aqui Vai ser Deus no céu e essa roupa na terra Ah, essa roupinha aqui foi R$39,99 Eu vou deixar o link de tudo aqui pra vocês, tá? No primeiro comentário fixado Ah, deixa eu abrir essa caixa aqui Que eu acho que é a caixinha organizadora Eu achei a entrega muito rápida, amiga Porque eu comprei tudo isso aqui No dia 10 do 10, né? Que é o melhor dia pra comprar na Shopee Inclusive, amiga, tá vindo já um 11 do 11, viu? Pra você que quer fazer comprinhas assim Quer pegar muitos cupons Vale super a pena pegar essas datas na Shopee Porque é bem legal Ó, isso aqui veio bem embalado Muito fácil Eita, isso aqui, amor Não vai eu mais estourar Essas bolinhas Muito bem embalado mesmo, viu, amiga? Ai, não, amiga É o porta-orros Que lindo E ele é muito grande Ai, porta-orros Olha que lindo, amiga E ele é enorme Muito grande, ó No acrílico Ai, vem com a grada organizadora, né? Pra colocar os ovos Nenhum defeito Todo inteirinho Também embalado desse jeito, né? Ai, só eu tenho cuidado, né? Porque é acrílico, enfim A gente consome bastante ovos aqui em casa E ai, eu tava colocando numa cestinha, né? Ai, agora já tem um cantinho destinado Só pros ovos, ó Que lindo, que lindo Vocês gostaram? Esse daqui foi 42 reais Eu vou deixando aqui os valores, amiga Ou não Eu vou ver como que eu faço pra deixar tudo pra vocês, tá? As informações Mas, ó, ele é bem grande Ó É mais que duas palmas Da minha mão Amei, viu? Eu acho que foi 39,99, amiga Eu não lembro Pior que eu não lembro Ai, deixa eu ver o que mais Bora abrir essa daqui Teve também uma comprinha Que foi a minha cunhada que me deu Que ela comprou repetido Ai, ela me deu Um organizadorzinho de banheiro Eita, isso daqui É um astromalta Que ele deixa o teto todo iluminado Ó A embalagem veio assim A embalagem amassada e tal Mas O produto tá intacto Que é o mais importante Amiga, reparem bem Quando eu ligar ele Vixe, a cola vai ficar bestinha Mãe, irmão É um refletor Ele Tipo assim, reflete Tipo estrela O céu Sabe? E aqui no Recife Esse bichinho tá por 120 Ai, na Shopee Eu paguei 50 reais nele Ai, ele vem com controle remoto também Se eu não tiver Eu não sei se ele é bluetooth Amiga, também Depois eu vou ver direitinho Ai, vem com esse Esse suporte aqui Pra fazer de conta Que ele tá pisando na lua Tá vendo? Ai, eu achei uma gracinha E vem o cabo também Eu não sei se o cabo É a fonte que liga Ou que carrega Depois eu vou ver direitinho Tá, amiga? Mas eu paguei 50 reais, ó E já tô ansiosíssima Pra testar E o quartinho deles Vai ser esse tema De astronauta, né? Quando a gente mudar Aí eu quero É, ficar nessa decoração Assim, sabe? Eles gostam também Então tá tudo certo Deixa eu ver aqui Essa caixa Ah, tá Isso aqui, amiga É a bombinha de água Ah, é que eu comprei, ó Também, que eu achei aqui Essa bombinha Eu achei ela bem linda E diferente também Ai, ela é muito linda Viu, amiga? Aí, baixa aqui Oxê, é assim que baixa? Acho que nem não, hein? Ah, amiga É ao contrário Ó, é assim Tá vendo? Aí, baixa assim E levanta assim No caso, levanta assim Achei linda também É bem diferentinha Peguei nessa cor branca Eu pensava que aqui Vinha vir dourado Mas não É prata mesmo É preto com prata Ou branco com prata Eu achei lindo Deixa eu ver se tá focando Direitinho pra vocês, tá? Ai, amiga Super aprovado Amei Lindo E aí, quando não tiver usando A gente baixa aqui Fica até mais higiênico, né? Enfim Aprovado, viu? 10 de 10 E foi 30 reais, amiga Ou foi 30, 35 Eu não lembro não, amiga Assim, do valor direitinho Não Porque teve promoções Que eu peguei Teve produtos no Naquela oferta relâmpago, né? Mas, ó Muito lindo Amei aqui essa comprinha Deixa eu abrir o tripé Porque eu já vou começar a usá-la Amiga, esse tripé aqui Ele foi um investimento Do meu trabalho, né? Eu comprei da marca Tomat Essa marca é muito boa Eu não sei se fala Tomat Ou fala Tomate Porque se escreve Tomate, sabe? Mas tem um jeito de chamar, né? Eu acho que é Tomat Ó, essa marca aqui Aí vem com a case Esse aqui, se eu não me engano E foi 150, tá? Aqui no centro do Recife Dessa marca e desse tamanho Tava saindo Tava custando 300 reais E na chupita Pela metade do preço Aí ele é assim Ai, amiga Ele é lindo Pesado Robusto Isso daqui é pra quem Tipo assim, trabalha, né? Com internet Com tripé Ai, amiga Que perfeito, amor Olha só Caramba, velho Muito top Muito top Aí vem aqui, ó O coisinha Eita Será que veio com suporte Pra colocar? Veio Ah, e veio o suporte também, ó Já vou abrir Porque eu já vou usar, amiga Ó Aí a gente vai encaixar aqui Vai encaixar aqui, sabe? Mas depois eu encaixo Mas, ó, super aprovado Lindo demais A referência dele é, ó Tomat MTG 3018 Ele parece que é 1,80, amiga 1,80 É isso mesmo Deixa eu ver se tem aqui Não, tem não Mas, pelo anúncio É isso mesmo 1,80 Aí eu vou deixar o link De tudo, viu? De tudo mesmo Amei Super aprovado Meu tripé Novo Ai, que lindo Amei Mais o que? Ah Deixa eu abrir aqui Essa outra caixa Esse daqui eu não lembro, amiga Mas é tendência, né? O que você não lembra Ah, tá Lembrei agora Porta frios Mas não lembro O valor que eu paguei, amiga Eu acho que foi 35 Alguma coisa assim Amiga, eu ia comprar Na Ferreira Costa Mas aí Ele tava por 59,90 Aí eu disse Não, vou comprar Velocopi mesmo Porque é dessa marca aqui, ó Essa marca aqui Vocês sabem, né? A bicha é boa Mas tem um valor aí Bem agregado, né? Nos produtos Aí é o porta frios Achei ele a coisa Mais linda do mundo Olha pra isso, ó Aí Eu vou tirar aqui O papel Pronto Aí vem com a tampinha De cima E a tampa de baixo É o próprio pote, né? E vem com esse negocinho aqui Pra não pegar água Tipo, colocar o presunto, né? Enfim Aí eu achei lindo Super bacana Aprovado Ixi, mulher Eu tirei Não sei colocar não Mas enfim, amiga, ó Lindo demais Gostei Tem um tamanho ótimo também Eu tava com medo Que ele fosse muito grande Sabe? Que aqui a gente compra Tipo, queijo pra semana Aí no chante acaba E repõe, né? Ó Gostei Muito lindo Muito lindo Ai, deixa eu ver o que mais Ah, esse daqui Esse daqui eu sei o que É uma Ai, ele mesmo, amiga Eu tava tão ansiosa Por essa comprinha Tão ansiosa É uma besteirinha, sabe? Mas Ah, eu queria muito Que lindo, cara Que lindo Ai, amiga É da mesma marca também Ah, eu não sabia não Que era dessa marca não Amiga do céu Tô passada Passada estou Olha que coisa mais linda Não, amiga Não, sério Não Perfeito Ele vem com três bandejinhas Aqui dentro E a intenção É justamente Colocar as frutas, né? Colocar morango Uva Ameixa Kiwi Ou a fruta que eu quiser colocar, né? Ai, amiga Que lindo Eu amei Muito lindo Tem um tamanho ótimo também Aí, ó Eu já tô começando A comprar cinco coisas Pra deixar a geladeira Mais organizada, né? Aí, dessa vez Eu comprei esse cestinho Amiga, eu tô apaixonada Que qualidade Excepcional, viu? Ele vem com sistema De drenagem, né? De água Três cestos individuais E tampa com respiro Perfeito E no total Ele tem uma capacidade De cinco litros Tá? Ó Eu acho que é do mesmo tamanho Ah, não O porta-ovos é maior Eu acho que a capacidade Do porta-ovos Deve ser tipo Uns sete litros, né? No caso, ó Tá vendo? Ovos As frutas E os frios Ai, que lindo Eu amei Ai, que fofo Perfeito Aprovado demais Ai, amiga Deixa eu tentar abrir aqui Pra gente ver É porque esses Eu não queria rasgar, sabe? Mas não passa Tem que rasgar Eu quero também compartilhar Na outra rede Fazer um videozinho também Mas, ó Dá pra você perceber Como é Ai, aqui eu respiro E, amiga Eu tô passada Que eu não sabia Que era dessa marca Não sabia Juro a vocês Vê o grau De dementeza Eu nem vi Negócio de marca Ai, pronto Eita, amor Tá faltando um negócio Que isso ainda me deu A caixa Cadê? É, tá faltando ela mesmo A gente tem vontade Eu ia dormir Esse daqui, amiga É um mix Que eu queria muito Vocês acreditam Que eu ia comprar Um mix Lá no Açaí Na última vez Que a gente fez feira Eu ia comprar um mix Porque Pra gente fazer vitamina É tão mais prático Sabe? Assim, no copo Quem tem um mix Vai entender A praticidade Que eu tô falando E aí Esse daqui Eu paguei R$129,90 Apenas Na Shopee Na loja oficial Da Filco, né? Que eu vou falar Assim, não Mas da Shopee No prédio É falsificado Mas amiga Dentro da Shopee Tem as lojas oficiais Também Se não for Uma loja oficial É uma loja Representante, né? Que vende ali Os produtos e tal Mas, amiga É sério Eu nunca fiz uma comprinha Na Shopee Que eu me arrependi Que eu não gostei Assim, é tudo muito bom E sempre quando você For comprar suas coisas Olhe os comentários Dos outros consumidores Que já compraram Por isso a importância De você receber um produto E dar o feedback, né? Porque outra pessoa Vai se espelhar Na sua experiência De compra Aí, sério Pra mais de Tem que ser quantos mil Comentários falando E esse aqui Tem uma potência Muito boa Os que eu tava vendo Nem tinha esse aqui De potência 500 de potência Tinha tipo 250 300 No máximo E esse aqui Com 500 Valeu super Pagar 129,90 Amiga Sério Eu vou deixar o link Pra vocês, tá? Eu peguei ele Numa promoção Não sei se ainda Vai estar esse valor Se ele custar Até 150 Vale muito a pena Tá bom? Mas se já passar De 150 Você já pode ver Outra marca Que tem essa Mesma potência Que é mais viável Eu acho que se passar De 150 Já fica Caro, né? Porque eu sempre Vejo ele nesse valor Pela Shopee 129 135 140 Nunca passa De 150 Não Ó E a caixa é assim Aí, ó Amiga Ele é muito lindo Muito lindo E ele vem super completo Vem com a tampinha Aqui que eu tô vendo Aí Deixa eu ver O que mais Que ele vem Ó Aqui é um motor Motorzinho Lindo demais E Josi Se tiver quebrado Tem um cheque Amiga A gente devolve Faz a devolução É super tranquilo, tá? Ó O cabo é bem grandinho Também E eu achei lindo Porque ele é branco Ai, amiga Eu tô nessa vibe De branco Branco, branco, branco Achei lindo Aí aqui vem a A ponteira Tá vendo De inox Ó Perfeita também Super prático, amiga Linda Achei lindo Aí tem Essa jarra Que eu achei O máximo Amiga Olha que lindo Tô me sentindo criança Quando ganha presente Sabe? A capacidade é de Treze Oh, gente Peraí Ah, tá Oitocentos ml A capacidade máxima Acho que se encher Até a boca Bate novecentos, né? Mas até aqui Tá marcando oitocentos Acrílico, tá? Um tamanho ótimo Ai, amiga Que charme Eu amei E por fim Mais ou menos importante Ainda veio Essa parte Que eu tava ansiosa Amiga Isso aqui pra fazer Temperinho Pra fazer Pra triturar verdura Triturar frango Fazer sorvete Porque aqui a gente faz Sorvete de fruta congelada E aí é perfeito Sério Quem faz sorvete de fruta congelada Vai entender Isso aqui é muito prático, amiga Ai, maravilhoso Amei É bem melhor do que Liquidificador Porque o liquidificador Pra limpar é horrível Pra tirar todo Todo o restinho Esse aqui não Você abre Aí fez o sorvete Tirou isso aqui Ó, você pega todo o sorvete Agora eu vou ter o maior cuidado Pra não riscar, né? Porque esse negócio de acrílico É doido pra riscar, né, amiga? Aí eu vou comprar Até aquelas buchas Que não riscam Porque aqui O problema da gente É que a gente usa Aquelas buchas amarelo e verde Risca até a alma Do ser humano Aquela bucha, menina Aí tem que comprar outra mesmo Falem pra mim Qual foi a comprinha Que você mais gostou Mais achou interessante E eu vou deixar o link De tudo aqui pra vocês, tá? E cada coisinha Que eu começar a usar Vai ter os vlogs aqui, né? De usando tudo Mas eu gostei de tudo, amiga Gostei de tudo Sem exceção O mix pra mim Foi o auge Porque era um produto Que eu já tava paquerando Há muito tempo Há uns 3, 4 meses E consegui comprar agora Nessa levada aqui De comprinhas E foi isso, amiga É um cheiro pra tu E até amanhã Amanhã a gente tá aqui Grudadinha, agarradinha Agora eu vou organizar aqui Essa bagunça E pra academia Vamos embora E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã